Menina, tire a camisa Eu sei a sabão Mas tem água, troca Mas tem água, troca Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no fato Seu reino, fica-se É um reino e tuicado Adora-me o meu trago Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o coração Foi-te bem, estava a levant Foi-te bem, estava a levant No rio sem a sabão Oh, estas palminhas aí no ar Vamos embora Oh, ingrata mais valia Oh, ingrata mais valia Eu nunca te conhecesse Nem a tua fala ouvisse Nem a tua fala ouvisse Nem o teu nome aprendesse Foi-te bem, estava a levant Foi-te bem, estava a levant No rio sem a sabão Lava-te ea, troca Lava-te ea, troca Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro na mão Ficou-te o cheiro no fato Se eu morrer e tu ficar Se eu morrer e tu ficar Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu coração Foi-te bem, estava a levant Foi-te bem, estava a levant No rio sem a sabão Foi-te bem, estava a levant 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 Foi-te bem, estava a levant